O que é o Senhor? O Senhor é tremendo e Deus há de nos abençoar, Deus há de nos trazer a sua graça mais uma vez, por estarmos aqui nos humilhando diante dele. Bendito é o nome do Senhor, as lutas continuam, as provas podem permear e bater a nossa porta, mas o nosso Deus é mais forte. O nosso Deus é real, o nosso Deus não se cansa de almejar a nossa paz, a nossa felicidade, tá? Então, nós vamos orar mais uma vez. Vai ser muita vitória, vai ser muita vitória. Você acredita nisso? Deus vai ser o melhor ano da sua vida, se você é fiel. Fiel na oração, preciso repetir de novo, né? Fiel na oração, fiel no jejum, não jejum pra si, jejum pra obra missionária, jejum pra Deus abençoar os corações duros. Deus, oração por você não é pecado, louvado seja Deus. É um momento difícil em que todo mundo está temeroso com tudo que há de vir. As notícias são as piores, não é assim? Na TV, na rede social, muita gente aproveitando a oportunidade e trazendo fake news. Muita gente. Cuidado com a internet, cuidado pra você não ficar aí no Face, no Instagram, recebendo fake news. Eu quero orar e nós vamos vencer. Você vai vencer. Deus vai te guardar. O pior, na verdade, está pra vir. Mas não fica com medo, não. Por favor, não tenha medo. Por favor, não se preocupe com seus filhos. Ore apenas, se converta apenas. E ore por teus filhos, se eles já têm idade pra entender. Fale com eles o amor de Jesus. Só isso que você deve fazer. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez estou aqui orando. Apresentando a vida desse povo abençoado. Que estão perseverando comigo nesta oração. O mundo está afligido, mas nós estamos em Cristo. Nós estamos mergulhando na tua presença. A misericórdia, porque nós estamos certos de que a culpa é nossa. E nos arrependemos por nós, os nossos pais. Os nossos antepassados, nossos governantes, nossos políticos. O magistrado, o judiciário, enfim. Estamos, meu Deus, pedindo misericórdia, porque essas pessoas se convertam. A cura não depende de eu pedir ao Senhor. Depende do Senhor. Porque eu gosto sempre da passagem de cinco. O Senhor perguntou ao aleijado. Queres ser tu curado? Ele disse, como posso ser curado se ninguém me ajuda? O Senhor só disse, levanta e anda. Então, ele não pediu a cura, porque ele não acreditava no Senhor. Não sabia nem quem era o Senhor. Estava pensando que alguém pudesse ajudá-lo. O Senhor é o mesmo, Pai. O Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo. Então, a cura, o Senhor se incumbirá dela. Porque o Senhor disse, através de Jesus. Para que eu vos preocupei com todas as coisas, demais coisas do que a vez de comer e beber? Quem não come não bebe, aparentemente vai morrer, vai ficar anêmico, frágil. É assim que o mundo fala, o nutricionista diz. Se não comer direito, vai ficar diabético. Se não comer direito, vai morrer, vai ficar fraquinho. Mas o Senhor disse, para que se preocupar com que é a vez de comer e de beber? Se o vosso Pai conhece toda a vossa necessidade? Olha que lindo Deus. É tão simples a revelação. Eu te dou graça pelo Espírito Santo da minha mente. Para ajudar esse povo, de uma forma simples, decifrar a palavra. Não devemos nos preocupar nem que é a vez de comer e beber. Porque Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto. Não ficou anêmico, nem frágil, nem fraquinho. Porque na hora que ele poderia ficar fraco, os anjos desceram e serviram a ele. Mas Jesus ficou 80 dias sem água e sem pão. E ele não desceu fraquinho. Desceu forte. Aos 40 dias, a voz dele parecia trovão. E estava tão forte que quebrou as duas tábuas da lei. Então, meu Deus, em nome de Jesus, eu abençoo esse povo. Que a bondade do Senhor os alcance. Que a bondade do Senhor dê fé. Essa fé que está em mim. Essa fé que vem de ti. Porque se nós nos convertermos, pedimos perdão todos os dias. É o que nós temos que pedir. Se o povo se humilhar. E aquela oração não era de meia hora de 2 Cronica 7,14. Se o povo se humilhar. A oração de João 2, não era de meia hora. Era jejum e consagração. Pano de saco, cinza na cabeça, humilhação, choração. A de Josué só pedindo perdão. E o Senhor aplacou a ira. Da mesma forma, será o Senhor neste Brasil. E no mundo inteiro, aonde o povo se arrepender. Pedimos ao Senhor que vidas que estão agonizando agora nos hospitais. Possam ter um mínimo, um segundo de consciência, como Nabucodonosor teve. E dizer que só o Senhor é Deus. E mesmo que o Senhor os leve, que eles morram essa noite. Mas vão salvos. Porque aceitaram o Senhor. Mesmo entubados, sem que o médico perceba a boca balbuciar. E algum movimento em que essa pessoa está fazendo, como se estivesse orando. Eu estendo as minhas mãos, Pai. Como profeta do Senhor. Se eu sou um profeta. Eu quero pedir que todo esse povo que está sendo fiel. Nenhum deles será tocados. Eu olho para Ti agora. Eu profetizo sobre a Tua vida. Sobre os Teus filhos que vai guardar agora. O Teu filho, o Teu marido, a Tua esposa. Que está orando agora. Deus vai orar. E a Senhora que é fiel. Que o marido não é crente. O esposo não é crente. Ou os filhos não são crentes. Mas a Senhora tem pago um preço. O Senhor tem pago um preço. Eu profetizo. Nada vai tocar na Tua casa. Deus não vai permitir. Que a morte bata na Tua casa. Deus vai te guardar. Assim diz o Senhor. E o nome do Senhor. Olha para essas mãos de um homem. Mas é as mãos de Cristo que estão sobre ela. Arrependei-vos. E dizeis a Deus. Quero ser crente, Senhor. Não importa se você não tem um tempo para congregar. Faça a sua igreja na internet. Porque todos que me criticaram. Todos que me criticaram. Que eu estava fazendo gente desviada da igreja. Fazendo culto na internet. Agora estão os mesmos. Fazendo culto na internet. Os hipócritas. E agora sabe como é que eu vou pegar eles? Se Santa Ceia. Só valia dentro do templo. Como é que eles vão fazer a primeira domingo agora? Vão ter que fazer a Santa Ceia. Via internet. A minha filha participa há 15 anos. E eu não via internet. Agora todos que me criticaram. Terão que fazer a Santa Ceia. Via internet. Deus não desonra um profeta. Que Deus é Deus. Que sem nenhuma glória. Vã glória minha. Saberão Ezequiel 33. Verso 33. Que o profeta passou no meio deles. Então agora meu amado. Na unção profética. Eu te abençoo em nome de Jesus. Você vai se animar. Essa crise vai te levantar. Essa crise vai te dar oportunidades que você não tinha antes. Porque vai ter caos no mundo da comida. Vai ter caos no mundo do vestuário. No mundo das joias. No mundo imobiliário. No mundo digital. Internet. E você vai ter oportunidade. Você vai mexer com aquilo que talvez você nunca fez antes. Porque vai ter que tirar. É como que dizia. É como que alguém dizia. Vai tirar a barriga da miséria. Vai ter espaço para todo mundo. Em nome de Deus. Receba essa palavra que eu estou te dando. Deus está mandando eu profetizar para a tua vida. Se não tem tempo para congregar. Congrega aqui. Ou qualquer ministério. Se tem igreja. Vai para lá. Porque se Deus ama cada um de vocês que estão aí. Pensa bem. É todos vocês contra mim. No bom sentido. Deus não pode usar um picareta. Se eu sou um picareta. Um falso profeta. Para destruir todos vocês. Porque vocês estão aí. Com humildade. E com sinceridade. Então se eu sou um profeta de Deus. Nenhum mal vai te tocar. E você será abençoado. Em muitos pastores. Em muita gente dos seus parentes. Os seus familiares que já te criticaram. Porque me seguem. Vão ser envergonhados. Porque a sua vida. Vai ter o melhor ano. Que vai ser a minha. O que vai acontecer comigo. Eu profetizo na tua vida. E tu será tremendamente abençoado. Em nome de Jesus. Nada de medo. Seja fiel. Nada de medo. Sabe o que eu quero te dizer? Uma coisa linda hoje. Que lindo. Deus está mandando eu profetizar. Que lindo. Eu quero profetizar na sua vida. Há sempre. Nos obstáculos. E nas tempestades. As pessoas vêem dificuldades. Mas os positivistas. Os determinados. Os perseverantes. Vêem as grandes oportunidades. Não é oportunismo. Oportunidade. Que é diferente do oportunista. E Deus vai te abençoar. E vai dar certo. Deus vai te abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Deus vai te abençoar. Vou continuar a orar. Agora para confirmar essa benção. Sobre a tua vida. Tá bom? Você crê. Diga amém. Se você crê. Diga amém. Vai dizendo amém aí. Dona Márcia. Diga amém. Líria. Diga amém. Lissa. André. Diga amém. Todos vocês. Diga amém. Em nome do Senhor Jesus. Porque vocês serão abençoados. Oh meu Deus. E meu Pai. Aleluia. Obrigado. Eu abençoo cada uma dessas pessoas. Vai recebendo isso. Todos vocês. Deus me usa. Muitas das vezes. De uma palavra dura. Que às vezes machuca. É porque é necessário. Para que vidas como a sua. Fossem curadas. E saradas completamente. Em nome de Jesus. Todos vocês. Recebem o nome do Senhor Jesus. A unção que vem do céu. Em nome de Jesus. Vão crendo. Eu só quero alguma coisa. Deus manda dizer. Arrependa. Arrependa. Toma jeito na vida. Tome. Muda a vida. Vai recebendo. Vai recebendo. Apresenta o teu esposo. Apresenta o teu filho. Teus filhos. Nora. Apresenta aí neto. Apresenta neto. Apresenta aí agora. Tejerro. Neto. Apresenta aí agora. Em nome de Jesus. Vai apresentando. Vai apresentando a sua família. Já estou terminando. Falta poucos minutinhos. Vai apresentando agora. A esposa que não está aí junto. O marido que não está aí junto. Os filhos que estão na casa de alguém. Vai a profetizando. Eles estão curados. Eles estão guardados. Nenhum mal chegará até a eles. Vai profetizando pela fé. Eu creio o Senhor. Que meus filhos estão separados. Meu cônjuge. A minha família. Em nome de Jesus. Você será um testemunho vivo. Aleluia. Da glória de Deus nesta madrugada. Da glória de Deus nesta oração. Vai ser o melhor ano da sua vida. Deus vai mudar. Mas ore comigo. Todo dia. Faça esse compromisso. E não é comigo. Ore com quem você quiser. Mas faça o voto. Faça esse voto. Deus até o final do ano. Como o pastor Pablo fará. A meia noite eu dobrarei o joelho. Seja dentro do avião. Nem que eu tenha que entrar dentro do banheiro do avião. Dentro do banheiro de um ônibus que eu estiver em viagem. A meia noite eu vou entrar. E vou dobrar o joelho por meia hora. Alguém disse pensar que eu estou com dor de barriga. Não interessa. Porque eu estou meia hora trancado dentro do banheiro. Orando de joelho. Deus vai te abençoar. É o melhor ano da sua vida. Seja fiel. Se arrependa. Ore. Jejue. Consagre. Adore ao Senhor. Ame o próximo. Ame o pobre. Ame o negro. Ame o branco. Ame o pardo. Enfim. É o ano da nossa redenção. Aleluia. Porque nos momentos de crise. Foi que o Senhor abençoou o teu povo. No momento em que o mundo estava em crise. Deus abençoa a tribo de Israel. Por causa de José no Egito. Deus vai te abençoar. Eu profetizo sobre a minha vida. Sobre a vida da minha filha Alice. Meu filho André. Eu profetizo. Será o ano em que essas mãos serão cheias. Será o ano em que essas mãos ofertará. Dizimará. Assinará contrato. Oh, aleluia. Aleluia. Vai recebendo. Vai recebendo a unção. Vai recebendo a graça. Vai recebendo em nome de Jesus. Demônios do inferno. Eu os repreendo. Demônios do pessimismo. Demônios da morte. Demônios da miséria. Saia em nome de Jesus Cristo. Sim. Espírito Santo. Entra. Assopra. Receba o sopro do Senhor. Receba aí o sopro. Aleluia. Assim como fez Jesus em João 20, 22. Eu faço pela fé. Receba a graça. A Bíblia diz em João 20, 22. Não houve barulho. Não houve trimelique. Nada aconteceu quando Jesus assoprou sobre eles. Como agora? Não houve trimelique. Não houve. Você não tremeu. Não arrepiou. Mas você acaba de receber. Uma dose dupla do Espírito Santo que está na minha vida. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Até a próxima oportunidade. Desfrute o restante da madrugada. Glorificando a Deus. Você vai dizer para mim. Pastor, eu não imaginava que essa oração de meia hora tinha tanto poder para mudar a história da minha vida. Um beijo no coração. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.